Venha discutir com a gente nos dias 15, 16 e 17 de novembro, estaremos no Centro de Convenções de Curitiba e vamos discutir assuntos muito importantes, como o movimento sindical e também a questão do desmonto do Estado pelas privatizações que acontecem. Venha participar, depois no sábado, no dia 17, a partir das 14h30, nós temos uma assembleia bem importante para discutir os problemas nossos, assuntos que precisam de deliberação da categoria e você está inserido nesse processo. Se você não pode vir pelo congresso, mas pelo menos venha para a assembleia que é bastante importante.